Meu nome é João Pedro Oliveira Neves, mais conhecido como João Pedro Inocência, tenho 20 anos, sou 4 boines secos na cabeça, as duas primeiras etapas da ETR que eu corri foi esse ano, que foi a quinta etapa e a sexta, eu nunca tinha corrido, já tinha competido nas outras provas, mas a ETR eu nunca tinha corrido, porque meu handicap não era habilitado a correr. Assim, a carreira minha, desde menino a gente mexe com o cavalo, brincava, laçando um cavaletinho, essas coisas, mas de uns 6 anos pra cá que eu tive a oportunidade de verdade, de estar competindo e aperfeiçoar cada vez mais. Tudo que tá acontecendo na minha vida foi uma coisa que eu sonhei a vida inteira. Eu sou uma pessoa pobre, e essa entrevista eu queria que todo mundo tivesse o prazer de estar ouvindo isso pra ninguém existir. Eu tô falando pra vocês o que é a realidade do que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa pobre, nunca tive assim, minha família nunca teve tanta condição de mexer com isso. Eu toda vida gostei muito, mas assim, às vezes a gente desacreditava que a gente ia conseguir chegar um e chegou hoje. Pra mim, só estar competindo no ETR já seria uma grande coisa, porque eu sempre sonhei em estar correndo com aqueles caras lá. Minha vida toda, eu nunca nem às vezes pensei em ganhar. Só de estar correndo com isso, pra mim, já é uma vitória. O que que acontece? De uns 6 anos pra cá que eu destaquei mesmo, começamos a treinar de verdade mesmo, e a gente teve a oportunidade aqui no Mato Grosso do Sul, eu era do interior de Goiás, de Terumã. E aí a gente teve essa oportunidade aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente começou a aperfeiçoar cada vez mais e mais. Eu passei muita fase difícil da minha vida, já teve vezes de eu até querer desistir de laçar. Só que é um conselho que eu dou pra cada um. Gente, vários obstáculos, né, isso aí faz parte da caminhada. E nessas últimas etapas, eu treinei bastante, acho que ganhei por mérito de Deus, de ter me ajudado. Acho que treinei bastante, tava preparado. E o meu cavalo, os erros que eu tive, erros, que a gente tem erro. Durante a corrida, mesmo a gente que às vezes é profissional, a gente tem erro. O meu cavalo me completou, erros. Durante a corrida, mesmo a gente que às vezes é profissional, a gente tem erro. O meu cavalo me completou, e a gente chegamos onde chegamos. Eu só tenho a agradecer a todo mundo e muito obrigado.